Olá meus queridos, eu sou o Hades e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021, eu espero que o ano novo de vocês tenha sido bom, tranquilidade, beleza, tranquilo do esquilo, hoje vamos falar aqui dos jogos mais aguardados que foram anunciados, que a princípio vão lançar em 2021, a não ser que tenha algum adiamento ou algo do tipo, mas por enquanto estão aí anunciados para 2021, essa lista aí é um pouco mais pessoal né, porque são jogos que eu estou esperando para este ano, mas que são jogos que eu acredito que vão ser pelo menos minimamente interessantes, espero que nenhum deles aí venha a flopar ou ser um jogo decepcionante, vamos torcer e vamos falar então desses joguinhos, e lembrando ainda, se você quiser participar para ganhar uma edição de colecionador Cyberpunk 2077 ou o dinheiro dessa edição, aí se você quiser escolher, acesse o primeiro link na descrição aí para você participar, e lembrando, só participe, coloque seu nome lá se você de fato for participar, tá, então pega o boquinho, arrasta aí, senta aqui do lado e vamos falar dos jogos mais antecipados e mais esperados de 2021. Vamos lá para o meu bebezinho, um dos jogos meus favoritos de todos os tempos e que eu estou esperando bastante, Little Nightmares 2, inclusive a demonstração dele está disponível para quem aí joga no PC, para você ver como ele está, um pedacinho do jogo, e cara, eu vou colocar aqui o nome do jogo e a data dele que se for lançar, se ele já tiver uma data definida, se ele tiver apenas um ano eu vou colocar só um ano tá, e no caso Little Nightmares 2 já tem uma data definida de lançamento, para fevereiro, e é um jogo que eu gosto muito, né, a partir do primeiro jogo, que é um jogo incrível, a gente tem a história completa dele aqui no canal, inclusive se você quiser dar uma pesquisada, porque é um jogo que você especula muito sobre a história, ele tem uma história macabra por trás, assim como a sua ambientação, os inimigos te perseguindo, é excelente, sabe, é um jogo ali de plataforma que você resolve puzzles, e também você foge a maior parte do tempo dos inimigos, né, muito gostoso de se jogar, muito bem feito, com uma história bizarríssima e fenomenal ao mesmo tempo, então eu estou bem ansioso para jogar o Little Nightmares 2, e também aí teremos, talvez não review, não sei, mas provavelmente cobriremos a historinha dessa maravilha aí como a gente fez no primeiro jogo. Seguindo aqui mais um joguinho de plataforma, mas talvez um dos jogos de plataformas mais amados aí recentemente, né, que era o Hollow Knight, um jogo que saiu como indie, e nossa, esse jogo fez um sucesso absurdo pela sua qualidade, é um Metroidvania de qualidade incrível, desde a sua história, desde a sua gameplay, arte, músicas, cenários, é um jogo muito, muito, muito bem feito, sabe, E agora, né, finalmente, vamos ter esse ano aí, né, provavelmente o Hollow Knight Silksong, que é do universo de Hollow Knight, só que aqui a gente joga com a Hornet, que é uma personagem que aparece no primeiro jogo, né, e aqui ela aqui, ela é muito mais habilidosa que o personagem do primeiro jogo, e o Silksong, ele é um jogo que é o Hollow Knight na base, você vê até os cenários, mas que obviamente vai ter muita coisa nova no jogo, né, adicionando-se a chefe, inimigos, e que eu estou bem ansioso para jogar, Tivemos até algumas informações novas sobre Hollow Knight aí, mas foi ontem, ou anteontem, falando um pouquinho mais do jogo, então sim, está chegando, espero aí ver mais gameplay sobre esse jogo, e que parece estar bem maravilhoso como o próprio Hollow Knight é, estou esperando bastante por esse. Outro jogo aqui que me pegou bastante de surpresa foi o Hogwarts Legacy, um jogo que inicialmente vendo o trailer ali, eu achei os gráficos dele bem legal, bem bonito, e eu fiquei ali mais ou menos assim, que eu falei, pô, tá, eu sou muito fã de Harry Potter, sabe, mas eu não queria ver mais um jogo de Harry Potter que se passasse junto com os filmes, sabe, com os mesmos personagens, sei lá, Voldemort, os personagens, eu já enjoei, sabe, já assisti tantas vezes Harry Potter, né, e eu fiquei bem surpreso, porque ele se passa bem antes dos acontecimentos de Harry Potter, né, e aqui você joga com você mesmo, um personagem seu, onde você vai escolher a sua casa, por exemplo, você vai ter mais as suas escolhas, então você mais que vai moldar a sua própria história, uma história fora do que a gente já tinha acostumado com os filmes. Então é um jogo que eu estou esperando bastante, espero que eles saibam trabalhar nessa história muito bem, né, nos acontecimentos, no ritmo da história, como também na gameplay, que não fique algo maçante, mas eu estou doido para explorar isso aqui, como eu realmente sendo um aluno, sabe, e dessa vez agora bem bonito, a princípio os gráficos, então esse daí é um jogo que eu estou muito doidinho para jogar, e parece que vai ser bom demais. Espero que não seja uma decepção isso aqui. Que é na Bride of Spirits. Esse jogo ali me chamou muito a atenção quando ele foi mostrado, principalmente pelo seu estilo artístico, lembra muito ali os desenhos da Disney, né, e fora isso, a gameplay dele parece ser bem do tipo que eu gosto, é porque muita gente comparou com o Dark Souls, mas não tem nada que refira a isso, ele só parece um hack and slash mesmo, porque você vê o pessoal esquivando, um combate bem ali, né, feito de uma forma mais frenética, uma hack and slash mesmo, só que com todo este gráfico e os cenários, assim, os inimigos, parece realmente ser um jogo muito bonito, parece ser um combate muito ali fluido pelo que a gente vê, então ele chamou minha atenção mais por esses dois motivos. É um jogo que eu também aí espero que seja bom, e que ao que tudo indica parece que está bonito, está bonitinho e está bem jogável. Vamos ver, né? É, ó, calma aí, esse aqui, esse aqui eu coloquei aqui na lista, né, porque ainda não tem data específica anunciada, mas, né, devido aí muitos relatos, parece que o jogo já está em fase final, então é muito possível que esse jogo saia em 2021, né, principalmente pelo tempo que ele foi anunciado, né, depois ali do Sekiro, Sekiro foi lançado no começo de 2019, e provavelmente esse jogo já estava sendo feito antes, né, e aí teve 2019 inteiro, basicamente, 2020 inteiro, e 2021 agora, eu acho que esse é mais ou menos o tempo, embora esse projeto seja um pouco maior da FromSoftware, ele ainda pega aquela base, então eu acho que o tempo que ele provavelmente está em desenvolvimento, acho que 2021 é o momento já dele sair, né, eu acredito que ele sai um pouco mais para o final de 2021, e a própria FromSoftware falou que vamos ter novidades agora de Elder Ring esse ano, então a minha especulação é que o jogo vai sair final de 2021. Então é aquele jogo, né, da FromSoftware que muitos estão esperando, é um dos jogos mais esperados, ele foi votado como um dos jogos mais esperados lá no The Game Awards, e o engraçado de tudo é que é um dos jogos mais esperados com apenas um teaser, sabe, não teve gameplay nem nada ainda, nem nada ainda, mas como é FromSoftware que faz jogos muito bons até hoje, né, a galera está esperando muito por esse jogo, e por favor não me decepcione, com Cyberpunk, estou muito ansioso por Elder Ring. Outro jogo que também só ficou, tipo, hypadaço com o nome ali foi God of War Ragnarok, e é óbvio, né, eu acho que também esse aqui é um dos jogos mais esperados, que também está a princípio datado para lançar esse ano, e eu acho que sim, eu acho que ele sai realmente esse ano, e eu achava na verdade que a sequência ia sair até antes, sabe, eu não sabia que ia sair assim, tipo, tão tarde, mas eu acho que isso foi estratégia para poder lançar para os consoles da nova geração, provavelmente, tem gente falando que pode ser PS4, eu não sei, mas é porque, tipo, o God of War de 2018, ele era um jogo que foi refeito totalmente, né, é um novo engine, nova forma de jogar, só que o Ragnarok, ele provavelmente vai seguir a linha de 2018, então a engine, basicamente, já está pronta, né, o que falta são atualizações normais que tem, melhorias gráficas, e a criação toda da história, da continuação do jogo, então, por isso que eu acho que é bem plausível o jogo sair em 2021, pelo que ele já está moldado, né, como ele vai ser um sucessor do de 2018 já, né, ele provavelmente vai ter a mesma mecânica de gameplay, com coisas novas, obviamente, eu acho que esse é o momento, e eu estou muito ansioso, porque o God of War de 2018, ele é excelente, cara, tanto na jogabilidade, gráficos, e a história, que eu acho fenomenal, da mitologia nórdica, que eu curto muito, e, é óbvio que esse aqui, eu acho que, quando sair, também vai ser um estouro bizarro. Outro jogo que está pertinho de sair, é o The Medium, esse jogo, ele tem uma proposta, semi-interessante, tipo, meio diferente, sabe, ele é um jogo ali, de terror, terror psicológico, e a proposta dele, é você controlar uma Madden, que meio que, consegue ver os dois mundos, então, você usa, mais ou menos, essa perspectiva, de ver os dois mundos, para você passar pelas fases, para você resolver alguns problemas, de uma forma diferente. Isso me chamou muito a atenção, além da ambientação dele, que parece ser bem grotesca e bizonha, eu achei que esse jogo aí, pode ser um bom jogo de terror, e, já está pertinho, esse mês aí, que sai, ele teve um adiamento, ele ia sair em dezembro, mas, devido aí, né, os acontecimentos de 2020, ele deu uma adiada, espero que seja tudo ok com o jogo, para ele sair pomposo. E, por último, temos um jogo que eu acho que vai dar uma flopadinha, tá, mas, que não vai ser um jogo ruim, eu estou falando de Vampire The Masquerade Bloodlines 2, isso porque, o primeiro jogo, ele virou um jogo meio cut, mas, ele flopou bastante, ele foi um jogo bem feitinho, até, só que, ele não, não emplacou, mas, é um jogo excelente, eu quero ver se o Bloodlines 2 vai conseguir emplacar, agora, né, e, eu não sei, porque, tipo, é um Bloodlines 2, sabe, se eu acho que eles colocarem um nomezinho, por mais que fosse uma sequência, um nomezinho diferente, talvez chamaria novos jogadores, não sei se isso vai influenciar no jogo, mas, o fato é que, esse jogo aqui do Vampira Máscara, né, baseado no RPG de mesa, ele é muito bom, para quem curte esse universo todo, você tem o seu personagem, que você faz escolhas, e suas escolhas aí, realmente, interferem no mundo, você tem clãs de vampiros diferentes, que você pode, ali, entrar de acordo com o seu tipo, né, de acordo com o que você acha, que é o melhor para você, é, tipo, é um RPG bem completo, nesse estilo aí, nessa ambientação de vampiros, e eu estou bem ansioso para ver que eles vão trabalhar aqui no jogo, agora, os gráficos estão bem melhores, né, quem viu o jogo que eu primeiro sabe que o gráfico é bem feio, bem datado, e esse aqui está bem mais bonito agora, e também estou torcendo por ele, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, que eu te vejo um abraço, eu fico por aqui, um beijão no popô, abraços, e fui.